Na minha zona tem uma cara nova E todo mundo está de olho nela Quando ela passa até a polícia gelar Até pensei que fosse eu lá ser medo Tão gostoso até que chega a dar medo Livre no boda do mano chove E lhe pedi pra dançar Milda, linda O que pavoro fazer que eu vou Ver rebolar, devagar Quero outra rechinha sexy Vou puxar, vou intentar Teu jeito me descomanda Vem me amarrar, sufocar Quero outra rechinha sexy Até do manhã Quero outra rechinha sexy Até do manhã Chegarina fofa É desmaneira que vou ter que dançar Bem colado na mim Quero sentir teu corpo suar Sou fofo, sou ruim Nem a almofada se compara Nem a almofada se compara Chegou outra rechinha sexy Vou puxar, vou intentar Teu jeito me descomanda Vem me amarrar, sufocar Quero outra rechinha sexy Até do manhã Quero outra rechinha sexy Até do manhã Na minha zona tem uma cara nova Suave E todo mundo está de olho nela Suave Quando ela passa até a polícia gela Suave Suave Milda Linda O que é bom fazer que eu vou Vem rebolar Deu vagar Quero outra rechinha sexy Vou puxar Vou intentar Teu jeito me descomanda Vem me amarrar, sufocar Quero outra rechinha sexy Até do manhã Quero outra rechinha sexy Até do manhã Música E DJ Nation, baby We made it again, yo E KMP Quero tarraxinha sound Quero tarraxinha sound Say what? Quero tarraxinha sexy até de manhã 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 Miúda, linda O que é pra vou fazer que eu vou Ver rebolar, devagar Quero tarraxinha sexy até de manhã Quero tarraxinha sexy até de manhã Quero tarraxinha sexy até de manhã